Uma equipe da Polícia Militar Rodoviária e da Prefeitura Municipal de Teoflotone recolheram animais de grande porte durante uma operação conjunta, né? É o Fantônia Pesso que está chegando para contar. É, Fantônia vai falar, essa recolhe os animais, costuma ser mais porque estão soltos aí na via e podem provocar até acidentes, né, Fantônia? Exatamente, Nicomédias, essa ação conjunta da Prefeitura Municipal de Teoflotone com a Polícia Militar Rodoviária é justamente para eliminar esse tipo de risco em função do descuido dos produtores rurais ou de funcionários ou de situações, às vezes, temos que reconhecer, às vezes, até alheias à vontade dos dois, do funcionário e do patrão. Mas isso é omissão de cautela, o que é uma infração à legislação e o cidadão pode até ser preso, como nós já falamos aqui, aconteceu na MG 211, os policiais passaram, viram os animais soltos, foram recolhidos e o dono foi identificado, inclusive, numa rodovia onde, semanas antes, aconteceu um acidente com vítima fatal. Então, esse trabalho foi focado na MG 342, entre Teoflotone, Freigaspar, Ouro Verde e Minas, porque tem diversas propriedades rurais à margem da rodovia e aí os animais ficam soltos. Eles são recolhidos a um determinado local, tenta-se fazer identificação para que os responsáveis sejam chamados à responsabilidade e alguns até punidos. Então, é a preparação que a Polícia Militar Rodoviária está fazendo no Encometo, porque semana que vem nós temos uma sequência de dois feriados e ainda se aproxima o final de ano. Então, a Polícia Militar contando com essa ação preventiva para eliminar os riscos. O melhor mesmo, o Encometo, para isso, são também os proprietários rurais apertar a vigilância com os seus funcionários para verificar as cercas, para não deixar esses animais de grande porte soltos na pista. A cerca rompeu, mas façam a verificação constante, fazer aquela patrulha em torno do estabelecimento, da fazenda, para verificar se as cercas estão em bom estado e aí os animais não fogem, Encomedes. É, tá dado o recado, tem que recolher, né, Fantônio? É para a própria saúde do animal em si, né, para ser recolhido num pasto, num lugar onde ele possa sobreviver e também não gerar tanto problema, tanto transtorno na via, né. Valeu, Fantônio Peço! Valeu, 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 valeu.